O que é isso? Seja bem-vinda! Deve escrever assim, ó... Ex-tracinho... Plá-estacinho na... Que honra! Queria agradecer a presença da Alexa! Que honra! Tá ótimo! Agora chamamos o grande amigo nosso, que é um comediante, um cara sensacional, muito foda, diretamente de Brasília! Senhoras e senhores, nosso grande amigo... Santiago Belo! Vem pra cá! Chega aí, Santigas! Uhul! Bu! Legal tá aqui! O povo tá animado! Estamos aí! E a sandália top, que ele veio... Toma! Lampinhão usou isso com certeza! Já entrou certo! Jesus tá com frio! Santigas, seja bem-vindo, meu irmão! Que bom receber você aqui do caralho! Santigas, você é de Brasília, né? Do entorno de Brasília, Valparais de Goiás! Valparais de Goiás! Terra de Lázaros! Terra de Lázaros! Entorno de Brasília! Não brinca não, hein? Lázaro foi top! Eu não vou fazer isso que... Fazer piada com o Lázaro é furada! Lázaro foi bom que... Gente, peraí! Eu sei que essa piada foi pesada! Desculpa! Não vou tentar tapar o sol com a peneira! Vamos continuar! Morro! Não, mas Lázaro foi bom! Lázaro, antes das Olimpíadas, já tinha duas medalhas de ouro! Era pique-esconde e pega-pega! Caralho! Rapaz, pegaram o maluco e foi oitenta e doze tiros! Não tem nem esse número! Oitenta e doze! E eu acho que antes da ambulância foi setenta e nove! Ele tomou uns quatro na ambulância! Acho que ele tomou uns sete! Já tá diferente as fotos, eu vi! Sabe o cara, o meu medo era alguém chegar no IML, ele deitado e falar... Lázaro, levanta e anda! Tem que começar tudo de novo! Caralho! Nossa, vocês são muito pesados! Caralho, coitado! É, então, Sérgio, do... Paraíso do Goiás, né? Santiga, bem-vindo! Santiga, porra, é um comediante foda, né? Brasileiro, né? Que tá, porra, já fez comediência, já fez uma pausa de coisa, é uma puta onda esse cara aqui, que, né? Porra, além de tudo, é um puta brother nosso! Eu não tenho figurinha no WhatsApp pra responder isso! Eu tenho uma de coraçãozinho lá, que isso é perfeito! É top, né? Tem um que é Amo Tuvice! É, boa essa! Vai receber! Oxe, eu vou mandar a prova! Eu vou mandar a figurinha do Quedinho, que é o Quedinho sem camisa, e a figurinha tá escrito, chama na dança! Ah, eu arregacei aqui no Tik Tok, porra! Eu sou pipocando no Tik Tok, caralho! Ali eu não sabe o que é Tik Tok, não! Kawaii, fodeu! Fala isso não, porque o Quedinho tira a roupa e continua a gente! Toda vez ele faz isso, ele tira a roupa e começa a dançar no palco! Agora eu vou ter que tirar a roupa! Não, não, tá frio o Quedinho! Deu asa a cobra! Deu asa a cobra! Não! Ai gente, desculpa! Caralho, tá mais peludo que da última vez que eu vi! O que tá acontecendo aqui, meu? Do nada! Eu apareço na balada! Na balada! Botando a camisa pelo abenço! Todo errado! Tá não, tá não! Olha aí! Tá acostumado a tirar, né, pai? Já tá bom! Todo show, né? Opa! Então... É... Vamos lá, Santinho, desculpa por isso! Chama na dança! Por isso que ninguém assiste a gente, Quedinho! É por isso! Não é por causa do porra! Aqui! Ó aqui, ó! Mas não é bom isso! Tipo que ele botou o microfone e ele fala! É! 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 Nunca mais tire a camisa, por favor! Santinho, foi mal! Meus advogados estão em contato, já! É! Nós somos desses! Vamos lá, Santinho! Então você tá ligado como é que funciona? Conte uma história ou o texto que você preferir, tentando imitar o sotaque nordestino com o melhor das suas habilidades, irmão! E aí a gente vai te ajudando durante! Fechou? Deus o livre! Já é de vocês? Desculpa! Vamos! Vai! Pode ficar à vontade! São antigas! Égua! Égua do Norte! É bem longe! Já comecei sendo cancelado! É verdade! Égua do Norte! Cachorro é daqui! Então, vice! Eu vou contar a história que eu perdi meu rim! Boa! Não deu pra entender nada! Perfeito! Também depois do Lázaro perder o rim é de boa também! Não, mano! É que minha casa é muito vergonçada, Cadinho! Cadinho! Cadinho, tô bem! Cadinho! Gente, tá meio irmão falando! É uma zona na porra! Agora eu tô arretado, rapaz! É! Que que... Na verdade, eu cresci... Eu sempre fui feio, né? Né, Oní? Eu... Eu... Eu sempre fui feio... Eu era feio que sou a bexiga, homo! Ah! Eu era feio que sou a bexiga! Ainda sou, então! É! E... Eu cresci crente, né? Cresci crente! Que nem todo adolescente feio! É... Eu acho que nós nasce... Nós não é nós, né? Desculpa! A rente! A rente! A rente! O G, ele fica a sua escolha se você quer usar o G ou trocar por R! A rente! A rente! É um bom exemplo disso! A rente! A rente! A rente! Eu acho que quando nós feio que nasce, a gente... A mãe da gente acha que é o capeta e pensa... Vou me converter, filho! Não vai dar, não! E... E aí... E sempre feio, né? Feio e pobre! E... Muito fraco! Aí... Os médicos lá de onde eu morava achavam que eu tinha uma síndrome que não era conhecida pela ciência, não! Visse? Os pessoas dizem... Nossa! Ele tem um olho afastado, a boca grande, que só a porra! Aí a gente parece que amarrou uma meia tochada na cara! Não sei o que aconteceu com esse menino! O Instituto Médico há três anos me estudando! Três anos! Com essa diagnóstica tava lá só! Só feio pra porra mesmo! É! É, o time é difícil mesmo! Fake só o carai! Fake só o carai! Fake só o carai! Fake só o carai! O lábio saiu... Pense no cabafé da porra! Pense no cabafé do carai! É, o meu saiu assim também! Minha mãe não acreditava no médico, não! Não é possível! Não transei fofão pra nascer esse menino! Né? E continuou fazendo exames! Sempre foi maco, muito fraco! Quando eu tinha onze anos! Onze anos de idade! Descobriram que eu tinha um problema de rim crônico! E agora, essas filhas da puta! É? Engraçado que fizeram só feio, né? Mas não, então! E agora, filho de rapariga! E agora, ataro! Aqui em São Paulo, eu falo cruzão pra galera de Mauá ficar assustada também! Mas... Filho de rapariga é bom também! Filho de rapariga! Filho de rapariga! Vou começar a usar... Filho de quenga! Filho de quenga! Facural, né? Tô ligado! Filho do cranco! Filho do cranco! E... Calma aí, agora eu tô... Tô perdido, vi-se! No texto! É! Fica peixe! Fica peixe! E aí, comecei a fazer... Tentos mais aqueles remédios de corticoide! Remédio de xixado que só bexiga aí, hein? É, eu tô pensando que mas é só tomar, viz? É, toma que resolve! Toma que resolve mesmo! Tu tá tomando com o tempo! É, exatamente! Não! É, não! É mais pra mim que eu quero saber, só! O Nil, ele fala isso que ele tá despeitado. A mulher dele gastou 28 mil reais em lipospiração pra dar pro Nil. Ai, coitada! Mamão Zelta! Não é por nada não, mas... Não é por nada não, mas acho melhor ela do que tu, que gastou 22 e não tá dando pra ninguém, né? Eita, galera! Olha, galera, a gente tá porra lavando a roupa suja! Esse é o Fritada! Dá-lhe o seu tigão. Eu não vou fazer uma piada melhor de corticoide agora. Eu tomava muito corticoide. Aí o pessoal na escola olhava assim e falava assim... Não é possível. Pão de queijo pegou cachumba, foi? Pão de queijo! Nossa, ruim, ruim. É papeira, pão de queijo pegou papeira, foi? É papeira, papeira, papeira. Cachumba não tem não lá. Pepera, então. Papeira. Papeira. Papas, né? Como diz na brevas. É da papa, né? O papa que... E aí eu fazia hemodiálise. Hemodiálise é um negócio ruim. Pessoal falam, nossa, hemodiálise é ruim demais. É ruim. Só que lá na clínica era legal, sabe? Brincava, cantava. Fazia um bolão, fiquei aqui, eu morrei primeiro. Ganhei vários, era no SUS. Rapaz, o caba levantava com pressão baixa e eu falava, bota 50. Pra viver tem que saber jogar, meu patrão. Meu patrão é esse, meu patrão. Meu patrão é esse, meu patrão. Meu patrão é esse, meu patrão. É isso, perfeito. É meu patrão. Ele estudou uma semana pra vir aqui. Ele estudou? Chamou meu patrão. O homem sabe o que tá fazendo. Acho que o Bacurau também, né? Bacurau entrega bastante. Bacurau vai matar uns europeus. Bacurau. 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 Tava no rim, né? Verdade. Isso. Perdidão, rim. É. Mais perdido do que segue em tiroteio. Toma. Mais perdido do que filho de rapariga e dos pais. Mais perdido dos santigas do dia do namorado. Mentira, eu tô casado agora. Toma. Estouramos, porra. Oxe, aqui, rapaz. Tirando essa parte aqui, eu não me garanto. Mas... Toma. Mas a gente não tá falando aqui pra falar de mim. A gente tá falando aqui pra falar de mim. É isso. Da cultura de vocês. Perfeito. O comunidade da rima é perfeito. O Brasil aprendeu a amar. Perfeito. É isso. Radiano. Vamos lá, filho de rapariga. É. Fazia maldiálise. E falei, eu dei sorte demais, né? Dei sorte demais que eles falaram que vocês têm um transplante de rim. Aí eu fui lá e falei que a minha irmã, minha irmã falou, você vai ter que doar um rim. Demais, demais. Muito melhor que vocês. Até porque ela... Ela doa rim pros outros, né? Vocês não tão doando porra nenhuma. Aí eu tá... Aí eu achei... Eu não entendi de transplante, né? Achei que eles iam tirar os dois rins fodidos. Iam botar o rim bom. Eles só botaram um bom. Aí agora tô com três rins. Acumuladores compulsivos. Dois rins. Passou no Discovery esse dia. Nossa! Aí é aceitação de pobre, né? Que três rins só não funcionam. A mesma coisa se tem uma Ferrari e dois Celta. Aí não alinhamos. Aí vem três dias depois e o médico falou assim, que o teu rim tá tentando te rejeitar. Aí eu falei, eu não tenho qual sistema que eu tenho, sem falar um negócio desse, né? Mas fala que não sou eu, é ele, pelo menos Deus, né? Aí ele falou, não, fica tranquilo. Com remédio funciona, né? Com remédio agora funciona. Aí direto, aí agora eu conto essa história, vem direto pro povo falar comigo. Nossa, é exatamente o que você passou. Tive pedra no rim. Aí você escurou comigo, já não foi, cabra? Nossa, se quiser falar comigo de doença, vem mordido, rapaz. Vem com no mínimo câncer, entendeu, meu patrão? Não é? Meu patrão. Um cranco mole. Meu patrão é muito bom. Meu patrão é muito bom. Eu sou fudido. Sou fudido que sou a dele. Graças, né? Já que tanto tempo de notas, só falta três anos pra tentar medicina. É um negócio... Residência já foi toda, já. Fudido que sou a febre do rato. É engraçado que o pessoal vai falar da criança, a criança tá doente, o pessoal vai falar e vem falar é, tá doente, coitado. O pessoal fala todo fudido, olha aí. Todo cagado, a criança. Mas é só horrível. Isso aí durou não, isso aí. Vai se criar não, esse menino. Dô dois anos, dois anos. Dô dois anos. Dô dois anos. Mas graças aos transplantes de rim, eu pude vacinar, ó. Aí, ó, toma! Toma, filha da puta! Mas eu vacinei também, por comorbidade. Toma! É! A comorbidade é que meu ex é tiktoker. Aí... Merece. Merece. Eu achei que era... Deixa eu falar. Ô! Não! Eu não sei, eu vou saber o quê que... O Alexandrismo vem aqui. É, não. O que a Diva assinou no grupo dos idosos. É. Ah, mas também chamei no Janção. Toma, filha da puta! Já tô livre, porra! Agora eu vou aglomerar com geral! Eu era a única pessoa na fila que ninguém se duvidou da comorbidade, sabe? Nossa, eu cheguei lá, os veinha falavam, passa na frente, você tem menos tempo. Nossa, terrível! Muito triste. A velhinha, eu tô dando. Vai, meu filho, vai, vai, vai. Sempre precisa marcar a gente, vai. É, então, é até bom pra gente saber. A gente, pra terminar as contas, já que a gente tá falando de vacina, sempre bom pra gente saber. É... Alexa, onde vacina em Santo André? O nome do nome dele é São Bernardo. Toma! Toma, porra! Chama a Alexia! Se fudeu, otário! Se fudeu! Eu sabia que a Alexia era muito chique! São Bernardo! Sou de São Bernardo! Fala aí no banheiro! Uou! A Alexia tá muito doida! A Alexia virou no caralho, Alexia! A Alexia não era de esplanada? É, Alexia! Alexia de esplanada! Sem beber! Ah, não. Não beba não, vou, Alexia. Tu é doido! Ou então... Dou ingresso de graça. Se quarta-feira que vem, a senhora vim beber aqui. De graça! É isso! Eu concordo com ela! Não! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Não! Pera aí! Essa Alexia é rapariga! Porra, eu tirei! Não, não, não! Tudo nada! Ô, Alexia! Não, tudo errado! Ah, tirei de graça! É isso que eu falo! Tudo nada! É isso que eu falo! Compre iPhone que a Síria não tem esse tesão todo não! A Alexa tá muito doida! Não! E é por isso que o Terminador de futuro fala que as máquinas vão dominar o mundo. Perigosíssimo Isso aí é Como é que chama o negócio do net lá Se fumar uma tosse de tequila Agora eu tiro Bebe Bebe Flávio Eu falei pra você Eu tirei de graças Pau no cu Aquilo é vocês todos Porra Sabe o que eu acho melhor É que o quadro foi pra puta Foda-se o quadro A gente falou Você tá malhando demais pra fazer comédia Quem é isso, querido? É pra Alexa? Não, calma Primeiramente, palmas pro meu amigo aqui Que torce a tequila Quando o show é bom Eu tomo a tequila no palco Isso aqui é pra vocês Caralho, é que ele entrebaixou mesmo Curioso Quero dizer Nunca fez um show ruim na vida Nunca Porque toda quarta-feira Não entendi Tem uma garrafa de tequila no camarim Só abre as quartas É só pra ir Senhoras e senhores Esse foi o meu vestido de novela Com Santiago Melo Alexa e Kevin Sem camisa Abre as quartas Queira da bexiga Eu sou o meu vestido de novela E eu sou o meu vestido de novela 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 Obrigado.